Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão, você soltou a linha em mim O roubo tem asco e te dizer te amo Agora é mais estranho, estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor numa estante Eu tive que desaprender a gostar tanto de você Porque você faz assim, não fala assim de mim Eu...